Fala pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Compare Plana de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui em sua companhia. Eu sou o Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde, e hoje nós vamos falar tudo sobre a Mil Saúde no Paraná. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou o site, envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos a Mil Saúde. A Mil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Mil S380, a Mil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Mil S580 e a Mil S750, apenas nas acomodações, apartamento. Rede credenciada a Mil no Paraná. Aqui falamos de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, o Hospital da Cruz Vermelha Brasileira, unidades do Hospital Vita, Hospital Santa Cruz, o Hospital Pilar. Aí tem também o Hospital Cardiológico Constantini, destaque para os laboratórios, como a Rede de Laboratórios Álvaro, Lab Mestre Análises Clínicas, a mais, entre muitos outros. Se ficar com qualquer dúvida, já sabe, compare plano de saúde mais o tema da sua dúvida, que você vai encontrar tudo ou em nosso site, ou aqui mesmo no nosso canal. Coberturas e carências a Mil Saúde. A Mil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão ou uma redução, para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores a Mil Saúde no Paraná. Começamos com preços a partir de R$ 255,44, para a categoria 1.000 S380, de 0 a 18 anos com co-participação para 3 vidas na tabela compulsória. Já na tabela livre adesão, a partir de R$ 280,98 nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma cotação personalizada? Chame agora um dos nossos consultores. Agora vamos aos benefícios a Mil Saúde. Tem telemedicina a Mil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço a Mil Saúde. A Mil Resgate. Assistência a viagem nacional. Reembolso para consultas médicas. E muito mais. E a novidade dos planos da Mil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Mil Saúde só trabalha com planos com co-participação, sendo dois modelos diferentes, a co-participação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a co-participação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Mil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Mil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Mil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.